O atendimento médico no 24 horas agora está tudo normalizado. É por isso que nós estamos acompanhando a visita do Sidney Jardim, que é líder do governo e também vereador. Agora uma questão do 24 horas, na sessão da Câmara essa semana o senhor inclusive tem um debate com outro vereador a respeito do 24 horas. O que está acontecendo na realidade, Sidney? O que está acontecendo é que o 24 horas está funcionando, né? Graças a Deus o 24 horas está funcionando muito bem. Nós tivemos um problema aqui no 24 horas, uma empresa ganhou a licitação para trocar esse posto de saúde e essa empresa não deu conta de tocar. Ela contratou ou tentou contratar alguns profissionais aqui de Campo Morão e acabou não conseguindo e por isso teve um problema no funcionamento do 24 horas. Desde então o secretário de saúde o Sérgio, o prefeito Tauílo, a procuradora Alessandra, todos estão procurando resolver essa situação. E nos últimos dias a prefeitura achou a solução. A prefeitura contratou quatro empresas, essas quatro empresas contrataram os médicos, os médicos estão trabalhando, inclusive acabamos de conversar aqui agora nesse momento com o doutor Danilo, um dos médicos que estão trabalhando aqui nesse local. A equipe médica toda trabalhando, não falta mais médico no 24 horas. O problema do 24 horas ele poderia ter sido resolvido antes, mas o que aconteceu? Mais uma vez a tal da briga política em Campo Morão. Nós tivemos um político em Campo Morão que procurou o prefeito Tauílo e ofereceu a ele uma lista de amigos desse político para ser contratado sem licitação para trabalhar aqui no 24 horas. O prefeito Tauílo prontamente recusou, entendeu que isso não pode ser feito dessa forma, contratar A ou B porque é amigo de A ou B e sim tem que ser feito de forma legal. Assim foi feito, só que acabou demorando um pouquinho por conta dessa interferência, então infelizmente esse político acabou atrapalhando todo o procedimento que a prefeitura vinha fazendo, acabou atrasando esse procedimento, mas mesmo assim o secretário Sérgio, a procuradora continuaram com o procedimento e chegaram a uma conclusão na semana passada, no fim de semana já foi efetivado e essa semana toda o 24 horas já está aqui funcionando. Então quem precisar do 24 horas ele está funcionando aqui normalmente com os médicos atendendo. Nós temos um problema aqui agora do prédio, o problema estrutural desse prédio, aqui tem problema de chuva dentro, aqui tem problema de falta de pintura, então nós estamos conversando novamente com o prefeito Tauílo para ver a possibilidade de reformar esse local. A comunidade tem cobrado de forma incisiva a reforma do 24 horas, nós precisamos fazer essa reforma, porque não basta ter o médico, nós precisamos de um local adequado para atender a população. No momento o 24 horas não está sendo esse local adequado, então nós precisamos agora melhorar também a estrutura do 24 horas para ele poder funcionar e atender ainda melhor a população de Campo Morão. Vereador, o senhor veio para ser atendido ou veio ver como é que está sendo o atendimento? Já que o 24 horas tinha problemas e agora está praticamente funcionando normalmente, né? Não, eu vim para verificar como que está o atendimento. E o atendimento no 24 horas está muito bom, funcionando muito bem. Vale lembrar que o 24 horas foi construído em 1992 pelo então prefeito Rubens Bueno, que viu a necessidade naquela época da sociedade de Campo Morão ter um local para ser atendido 24 horas. E é bom a gente ressaltar também, Félix, que Campo Morão vive um momento muito importante na saúde pública. É uma transformação na saúde pública de Campo Morão. Várias filas que existiam de atendimento, elas já acabaram, porque a prefeitura vem dando conta e vem solucionando esse problema. Nós ainda temos algum problema de atraso em exames e também na demora das consultas especializadas. Só que na tarde desta quinta-feira, por exemplo, está sendo inaugurada a reforma do SISCONCAM, o que vai melhorar ainda mais o atendimento. Só para você ter ideia na melhora da saúde pública de Campo Morão, além dessas filas que existiam e estão sendo acabadas, por exemplo, Campo Morão, cada postinho de saúde hoje tem um aparelho de eletrocardiograma. Nós nunca tivemos isso na história de Campo Morão. E agora, graças à administração, cada postinho de saúde recebeu um aparelho desse. Ou seja, o morador lá do Tropical, lá do Santa Cruz, lá do Modelo, lá do Coapar, quando ele tiver um probleminha no coração, no próprio postinho de saúde vai se fazer o eletrocardiograma dele. E antes o exame desse, demorava às vezes até seis meses para fazer. O cidadão morria sem conseguir fazer o eletrocardiograma. E hoje tem a disposição da população para ser atendida. Precisamos melhorar a agilidade no agendamento, precisamos inaugurar a UPA, que já passaram dois prefeitos e não inauguraram ainda a UPA em Campo Morão. Nós esperamos que o prefeito Tauí lhe inaugure agora no mês de agosto e coloque para funcionar. Junto com o curso de medicina em Campo Morão. A melhora no atendimento da Santa Casa, eu tenho certeza que o problema da saúde pública em Campo Morão está sendo resolvido.